Num fundo de campo um silêncio por nada Num rancho derramada matei o solito Pensando na lida olhando pra mim Pensando que enfim falta alguém nesta vida Para compartilhar alguns belos momentos Ou talvez os lamentos deste meu viver Uma companheira que se possa confiar Que saiba desvendar os mistérios da vida Pra comigo matear junto ao fogo de chão E tirar este peão desta vida sofrida E pra juntos semearmos a semente da vida E tão logo em seguida um herdeiro me dar Onde estás, brinda linda, eu vou te procurar Sei que meu coração a te vai me levar Onde estás, brinda linda, onde posso te ver Meu rancho está vazio Vem comigo viver Vem comigo viver Ao clarear do dia trote pela estrada Vou buscar minha amada em outro rincão Meu pingo ser Bruno me faz companhia Transforma em melodia ou bate cascos no chão Ter ruim a sinfonia que brota do campo Acalmando o pranto do meu coração Seguindo meu destino vou partir daqui O meu sonho guri pra encontrar minha amada Não sei onde estás em outra querência Mas eu tenho paciência pra te procurar Mas vim te encontrar no fundo de um olhar A estrela mais linda pro meu céu enfeitar Onde estás, brinda linda, eu quero te encontrar És minha luz do sol, és luz do meu luar Onde estás, brinda linda, ó flor do meu jardim Onde é que tu estejas, espere por mim Onde estás, brinda linda, ó flor do meu jardim Onde estás, brinda linda, ó flor do meu jardim Onde estás, brinda linda, ó flor do meu jardim Onde estás, brinda linda, ó flor do meu jardim Obrigado.